Você consegue imaginar semelhanças entre Belo Horizonte e Paris, capital da França? É, um pintor francês garante que as duas cidades são muito parecidas. Para comprovar isso, resolveu pintar em grandes telas o cotidiano de mineiros e franceses. Belo Horizonte e Paris, fontes de inspiração para este artista francês. Marc traz nas telas cenas do cotidiano das capitais parisiense e mineira. O fim da feirinha da Afonso Pena, na percepção do artista, é um ambiente parecido com um dos mercados franceses, depois do expediente. Para ele, BH e a Cidade Luz têm semelhanças. Como que isso pode despertar a atenção dele para retratar esse nosso domingo aqui, para mostrar para o mundo? O que mais me chamou atenção foram as cores vivas dos quadros, que realmente não parece nem que são pintados. Parece que é uma fotografia. Entre as telas que homenageiam os mineiros estão o edifício Niemeyer, a Praça da Liberdade, a Lagoa da Pampulha foi pintada no local. Marc se define um artista realista, mas diante de um dos cartões postais mais famosos de Belo Horizonte, se sentiu diferente. Me senti um pintor expressionista, como Renoir, pintor francês do século XIX. O conjunto IAPI foi o primeiro a ser eternizado pelos traços do pintor. Para ele, a região é parecida com a Île de la Cité, bairro histórico de Paris, onde fica a Catedral de Notre-Dame. O primeiro contato que o Marc teve com o conjunto habitacional IAPI foi pela internet. Ele viu uma foto, ficou impressionado e pintou uma tela de grande dimensão. Essa é a primeira vez que o artista francês visita o local. E parece que está bastante impressionado, que está gostando muito. E já adiantou que vai fazer uma série de telas sobre o conjunto. Está linda a exposição e a experiência da cidade de Paris, a Belo Horizonte, pode ser vista até o dia 27 de abril, de segunda a sexta-feira, de sete e meia da manhã, às nove e meia da noite, na rua Tomé de Souza, 1418, na Savasse. A entrada é de graça.